Olá bem-vindos, hoje vamos aprender a fazer este floco de neve em 3D Como podem ver Para fazer este floco de neve, os materiais que nós vamos necessitar serão Uma régua, uma régua, uma tesoura Um marcador, marcador ou um lápis, como preferirem Um fio Seis folhas quadradas de 10 cm por 10 cm E algo para furar o vosso floco de neve Pronto, como podem ver O nosso floco de neve é composto por 6 partes Por isso são necessárias 6 folhas E vou ensinar-vos a fazer uma parte Para aprenderem a fazer este floco de neve lindíssimo Para começarmos, temos o nosso quadrado de 10 cm por 10 cm Vemos, esta folha que eu estou a utilizar é uma folha Um papel metalizado de dupla face É azul e dourado do outro lado Vamos começar por dobrar o nosso quadrado a meio Formando um triângulo Formamos um triângulo E vamos ter que dobrar novamente ao meio Dobramos E vamos obter um triângulo Que tem um ângulo reto de 90º É neste triângulo É neste triângulo que nós vamos trabalhar o nosso floco de neve Vamos começar por fazer as marcações Vamos precisar de marcar 3 vezes 1,5 cm Sempre começando do ângulo de 45º para o de 90º Então vamos lá ver como se faz Vamos começar por marcar um centímetro e meio Como podem ver começamos sempre do ângulo de 45º para o ângulo de 90º Fazemos uma marcação de um centímetro e meio Mais uma marcação de um centímetro e meio E novamente uma marcação de um centímetro e meio Voltamos o triângulo Ao contrário e vamos fazer nesta lateral Nunca se esqueçam sempre do ângulo de 95º para o ângulo de 90º Temos aqui um centímetro e meio Mais um centímetro e meio E novamente um centímetro e meio Agora o que vamos fazer é unir estes pontos Então vamos lá Vamos unir estes dois pontos Os outros dois E novamente Os outros dois Feitas as nossas marcações As nossas linhas Vamos traçar Uma linha de De meio centímetro Nesta lateral Na parte onde o nosso triângulo Está dobrado Então vamos lá fazer uma marcação de um centímetro De meio centímetro E traçamos uma linha Não sei se conseguem visualizar Exatamente Agora o segundo passo é cortar Até onde está a linha Não chegar ao final Para não separar o nosso triângulo Chegamos à linha e paramos Vamos lá então A nossa tesoura E vamos fazer o corte Cortamos Até Ao nosso traço Que fizemos de meio centímetro Vamos fazer novamente Mais um corte E paramos E finalmente O último corte Como podem ver O nosso triângulo Está cortado E agora vamos abri-lo E é aqui que acontece a magia Pronto Abrimos Voltamos A abrir Como podem ver Temos os cortes Temos os cortes Mas está tudo unido Não está separado Tem que ficar unido Agora o que nós vamos fazer Para começar O nosso floco de neve Começar a ganhar forma É unir Estas pontas Vamos uni-la As duas Para isso vamos usar Cola quente Vamos precisar de uma pistola de cola quente E vamos colocar uma gotinha De cola Pouca cola Não é necessário muita Apenas Um pontinho de cola E unimos As duas Pontas Do nosso quadrado Fica sempre Um quadrado Agora temos A parte Dourada Já feita Já feita Para ganhar forma Em 3D Vamos voltar O nosso Quadrado E vamos unir Estas duas Pontas Só que Só que Para o lado Inverso Do outro lado Que é a cor azul Então vamos lá Mais uma gotinha De cola quente E unimos E unimos 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 O nosso floco Começa A ganhar forma E vamos E vamos Novamente Voltar O trabalho Ao contrário E unir As outras pontas As douradas Mais um pouco De cola E já está Unido E finalmente Vamos unir As últimas Duas pontas Que são As azuis Mais uma gotinha De cola E Colamos Como podem ver A primeira parte Do nosso Floquinho de neve Está pronto Agora Temos Que unir Todas Estas partes E para uní-las Temos que ter Um cuidado Que é De colocar O nosso Floco de neve Sempre Para o mesmo Lado Isto é Vamos lá Então Tentar explicar Temos Os flocos De neve Com a parte Azul Para o nosso Lado Esquerdo E temos Flocos De neve Com a parte Dourada Para o nosso Lado Esquerdo Temos que ter O cuidado De colocar Sempre Assim Para o nosso Floco de neve Não ficar Estranho Então Vamos colocar Assim Vamos colocar Um bocadinho De cola Para unir Ambas As partes Vamos colocar Um bocadinho Aqui E unimos Exatamente Agora Vamos Unir Mais um Aqui está Um pininho De cola E Unimos Vamos fazer Grupos Três Vamos fazer Esta parte Reservamos E fazemos Novamente Mais Três Vamos As outras Três Partes Então Vamos lá Um pinho De cola E temos E temos Dois Conjuntos Separados Agora O que vamos fazer É Uní-los As partes Estes Estes Dois Biquinhos Vamos colocar Um bocadinho De cola Quente Ops A nossa cola E vamos Unir Aguardamos Um bocadinho Para secar E temos O nosso Floco De neve Prontinho Agora Vamos lá Então Colocar O fio Caso Queira O vosso Floco De neve Suspenso Pendurá-lo Bom Vamos lá Então Fazer Um furinho Eu vou Fazer Nesta Ponta Espera Que o nosso Floco De neve Fique Com Uma Com Formato Perfeito Caso Fizessemos Assim Já Ficava Mais Estranho Mas Fazemos Assim Fazemos Um furinho Vamos lá Então Ver Cá Está Fazemos Um furinho E colocamos O nosso Fio Vamos Passar Para o lado Azul Para a parte Dourada Ficar Mais Escondida Feito isto Vamos Colocar Um pouco De cola Para unir Ambos Os Fios Ambos As Pontas Dos Fios Vamos Então Uma Cotinha De cola E Colocamos Outra Pontinha Cá Para Prendê-la Vamos Vamos Cortar Só Aqui O excesso Do fio Que sobrou Vamos Tirar Este fio De cola E temos O nosso Fio De neve Prontinho Lindo Fiquem aí Então Com o resultado Adeus Até a próxima Tchau